E aí galera, tudo bom com vocês? Estou com essa equipe pesada aqui, estou com o Pitbull Estamos aqui em Pilar, o que a gente vai fazer? Tem um projeto que eu estou fazendo aí, do Gol G6, eu já mostrei para vocês Então, eu separei dois alto-falantes aqui, tá bom? Que eu estou aí analisando qual eu vou botar no G6 Aí o que eu me agradar mais no teste aqui, que também é bom fazer o teste com a opinião de todo mundo Não tem nenhum fanboy aqui, a gente está fazendo o teste de timbre O que eu me agradar mais, cada um vai dar a opinião, beleza? Então, o teste vai ser esse aqui, vou mostrar os alto-falantes para vocês Então, os alto-falantes são esses aqui, a gente separou o Triton, que está de cabeça para baixo Por causa do RCA e do sinal Tem o Hard Power, também Os ambos são de 400 RMS Depois, logo no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês as características de cada um No caso, a resposta de frequência de cada um, beleza? Inicialmente, eu vou fazer só o teste Vou mostrar para vocês aqui os alto-falantes O Hard Power de 400 RMS é esse aqui Branquinho E o Triton é esse aqui Os dois são robustos Olha o Zima dos dois aí Aí, o que acontece? A gente separou aqui, no HD 3000 Para fazer o teste Vai ficar invertendo aqui E vou mandar os meninos aqui, depois no final do vídeo Dar a opinião de cada um, tá bom? Ao que sair melhor, escolha aí para fazer o projeto Também depende se o cara quer querer fazer com ele, né? Mas é isso aí Triton versus Hard Power Vamos meter bronca aí Sim, explicando aqui O corte que eu deixei Esse aqui tem a resposta de frequência, se eu não me engano De 70 até 6 mil Esse é quase a mesma coisa também No final do vídeo eu vou mostrar para vocês Aí eu corto e deixei esse aqui Praticamente em full range, tá bom? Full range Tudo em flat ali Vamos meter bronca agora Então, mete bronca aí Um março Forte de Flávia, só quando vai Chegou Eu não vou racorrer Aqui se vê Aqui se vê Tem que respeitar Olha aqui Eu vou ter uma banda Pra tocar forte Um minuto Lá de mil Aqui tem nome Tem que ter sombigo E pro dozeiro dançar Tem que ter falso Mas manda copiar Eu vou ter uma banda Pra tocar forte Lá de mil Lá de mil Aqui tem nome Tem que ter swing Vai daqui Vai no triton Tchau Tchau E se vê Tchau 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 Eu separei Dois alto-falantes Dois alto-falantes Tá bom Que eu estou aí Analisando Qual eu vou botar No G6 Aí o que eu me agradar Mais No teste aqui Que também é bom Fazer o teste Assim com A opinião De todo mundo Não é Não tem nenhum Fanboy aqui A gente está fazendo O teste É de timbre O que eu ia agradar Mais Cada um vai dar Opinião Beleza Então O teste vai ser Esse aqui Vou mostrar Os alto-falantes Pra vocês Então Os alto-falantes São esses aqui A gente separou Triton Que está de cabeça Pra baixo Por causa do Do RCA E do sinal Tem o Hard Power Também Os ambos São de 400 RMS Depois Logo no final Do vídeo Eu vou mostrar Pra vocês As características De cada um No caso A resposta De frequência De cada um Beleza Inicialmente Eu vou fazer Só o teste Vou mostrar Pra vocês Aqui os alto-falantes Hard Power De 400 RMS Esse aqui Branquinho E o Triton É esse aqui Os dois São robustos Olha o Zima Dos dois Aí O que acontece A gente separou Aqui No HD 3000 Pra fazer o teste Vai ficar Invertendo Aqui E vou mandar Os meninos Aqui Depois no final Do vídeo Dar a opinião De cada um Tá bom Ao que sair Melhor Escolha Pra fazer O projeto Também depende Se o cara Quer querer fazer Com eles Mas é isso aí Triton Versus Hard Power Vamos meter Bronco Aí Sim Explicando Aqui O corte Que eu deixei Esse aqui Tem a resposta De frequência Se eu não me engano De 70 Até 6 mil Esse é quase A mesma coisa Também No final do vídeo Eu vou mostrar Pra vocês Aí o corte Eu deixei Isso aqui Praticamente Full range Tá bom Full range Tudo em flat Ali Vamos meter Bronco Então mete Bronco Aí O Max Forte Sim Só tem que A chora Quando o rock Chegou Eu não vou A corrida Aqui se vê Aqui se vê Tem que respeitar Olha aqui Eu vou ter uma banda Pra tocar Forra de um Vitor Lá Subir Aqui tem Lume Tem que Desce Amiga E Puxou Dozeiro Dançar Tem que Ter Balanço Plasma Na copinha Eu vou ter Uma banda Pra tocar Forra de um Vitor Tá Domingo Lá Subir Aqui tem Lume Tem que Ter Swing Pro Dozeiro Dançar Tem que Ter Balanço Pra Banda Copinha Eu toco Forra Do jeito Deixou Forra Tem que Ser Pé Duro E o Porro Conflictou Eu toco Forra Do jeito E o Luiz Deixou Forra Tem que Ser Pé Duro E o Porro Conflictou Caixa Essa cara É De erro Eu vou Fugir Me Bote Favaria Fala 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 Vai no Triton Isso é 10 Música Parei de me dizer, para eu sofrer, trago a viela Repertório novo, vai segurando, toma, toma, capital promoção Germano Chaves Vem de semana, chegou e tu sabe que essa padeza lá fora Vai agora Repertório novo, vai segurando, toma, toma, capital promoção Germano Chaves Vem de semana, chegou e tu sabe que essa padeza do filho Sarra no colo do pai, senta no colo do filho O colo do pai, senta, não senta, não senta Vai, foi lindo faz, asa a national flesh Allez, o colo do pai, senta Vai, foi lindo faz, asa aара no seni Colim do pai, devido em traduções, meu parceiro de Edogas. Alvim tá associado pra todo aquele jeito, aquele aqui. Vai! Temanó chegou e tu sabe que é safadeza lá fora, tá opa... Segundo, agora fica a mercê de vocês aí, o que vocês achou, entendeu? A gente já deu opinião, ó, já testamos em mil hertz, tá ligado? Essa aqui tem um agudo mais definido, ela fala um pouco mais alto. Essa aqui também é muito boa, mas eu achei essa aqui um pouco superior a essa. Então fica aí a mercê de vocês. Agora a categoria de 8 polegadas, 300 RMS da Triton, veste 350 da Rádio Pó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu vou falar primeiro. Se liga aí, os dois bichos são brutuzinhos, tá ligado? São pau. Pau de dar em dojo. Sim, vamos fazer o teste? Bota o pendrive aí, moço. Vou jogar aqui em full range novamente, o corte do grave, porque já que está sem caixa, é obrigação aí do alto-falante que está tocando aí em full range, né? Aí dá pra pegar a frequência dele total aí fora da caixa. Vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui. Está em pause, é? Não, vou botar a música. Deixa eu botar a música. Começa na Triton. Na Hércio, gravações. E aí? E aí? E aí? E aí? Ele tá trabalhando em mil aqui. Geralmente a gente usa aqui, né? É 46, terceira música. Metbro, primeiro Triton. Vai! D. Eduardo, a revelação do reggae em Tiresina. D. Eduardo, a revelação do reggae em Tiresina, a revelação do reggae em Tiresina, a revelação do reggae em Tiresina. D. Eduardo, a revelação do reggae em Tiresina, a revelação do reggae em Tiresina, a revelação do reggae em Tiresina. D. Eduardo, a revelação do reggae em Tiresina, a revelação do reggae em Tiresina, a revelação do reggae em Tiresina. D. Eduardo, a revelação do reggae em Tiresina, a revelação do reggae em Tiresina, a revelação do reggae em Tiresina. sabe, ele se destaca como se estivesse tocando o dobro sabe, mas não quer dizer que está tocando o dobro mas o hard power eu gosto bastante do hard power também entendeu, show de bola aquele alto-falante, impressionou bastante também, então é o seguinte quando chegar em casa, vou mostrar para vocês as especificações de cada um mas deixa aquele like para fortalecer aí, tá bom, as duas marcas se saíram muito bem o que a gente fez, botou logo um HD 3 mil para fazer o teste, ok para lascar mesmo aí, mas tocou bem então deixa aquele like, vamos acompanhar chegar em casa, eu mostro para vocês então galera, esses aí são os parâmetros tá bom, do Triton de 10 polegadas de 400 RMS, aqui ó, 101 dB a resposta de frequência aí ó, de 70 a 6200 hertz, tá bom então é isso aí, agora vamos botar do hard power agora aqui, os parâmetros aqui do hard power vocês já façam aí a comparação o Triton tem um pouco mais de sensibilidade é bem parecida a resposta de frequência dos dois alto-falantes tá bom isso aí galera, esse aqui é o hard power de 350 RMS tá vendo aqui e de 8 polegadas ok, que testamos aí no vídeo olha aí ó a resposta dele já é um pouco mais alta ok é... começa um pouco mais alto por conta que ele não desce tanto igual os de 10 sensibilidade dele aqui vamos para o Triton tá aí o Triton de 8 polegadas isso aqui são as especificações do alto-falante tá bom ó, tem um pouquinho mais de sensibilidade beleza então é isso aí vamos deixar aquele like topado tá aí Obrigado.